Olha, salva de palmas Casa de Bastê Olá caralho DJ quando você quiser pode soltar com vocês Casa de Bastê DJ Pomp Atenção a todos Atenção a todos A Internacional de Bastê os convida para se deleitar num show de horrores onde teremos várias atrações incluindo vários plot twists que os farão dele da vida gritarem em seus lugares. Estejam atentos com todos os próprios refrigerantes e dores para o maior show. Atenção de todos os tempos como fez House of Bastê Atenção de todos os tempos É showtime O que é isso? 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 O que é isso?